Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Primeiramente, vocês vão pegar o link que vai estar na descrição do vídeo e vão baixar o arquivo. É bem levezinho, chega a 1kbyte eu acho, mais ou menos. Deixa eu só abrir aqui onde está o meu arquivo, salvo. Esse é o orçamento pessoal. Essa aqui é a planilha que eu reeditei. Logo que vocês abrem a tela, vai cair nessa primeira aba, orientações. Aqui vai estar dizendo resumidamente, todo o procedimento da planilha. Como você tem que cuidar dela para não ter problemas depois. No modo geral, ele diz o seguinte. Você tem que ir na última guia configurações, config, e nessa guia editar os seguintes elementos. A data, caso esteja outro ano, caso você queira usar para o ano que vem, por exemplo, 2014, que está chegando aí. Você pode alterar a data para o próximo ano. E também você pode alterar aqui os dados das categorias. O que são isso? Cada categoria, por exemplo, de receita, você coloca um termo para exemplificar todo o seu conteúdo. Por exemplo, salário. Recebi o salário de tal empresa. Recebi o vale. Recebi todas as suas entradas, entendeu? Tu separa ela por categoria para facilitar o entendimento da planilha. E detalhe, cada alteração feita antes do início de trabalhar com a planilha, ela pode dar erros. É o mesmo caso para despesas. Você tem os campos para editar. Para você, vai estar desse jeito aqui. Vocês podem alterar isso aqui. Ou podem deixar assim mesmo. Nesse campo valores, aqui, diz o seguinte. É um valor x que é considerado bom. No caso, aqui está 200. Mas vocês podem colocar 300, 400. Ah, para mim, 300 reais está ótimo. Eu posso ficar tranquilo. Se você vem aqui, altera 300 reais. Que automaticamente a planilha vai reconhecer que se você tiver 290 reais de saldo, ele vai entender que você está em saldo negativo. Outra na média. E a mesma coisa para média e a mesma coisa para ruim. O ruim vai estar vermelho. E o médio vai estar laranja, se não me engano. No campo ao lado, tem os links rápidos. Aqui o nome diz tudo, né? Os links para poder ir para os menus. Na guia, feito isso aqui, vocês podem dar continuidade ao todo o seu trabalho. Dar início à implementação de dados. Aqui, nesse campo, vocês vão dar início já. Por exemplo, em janeiro, vocês vão dar início já ao entendimento da planilha. E como que é? Em crédito, você coloca os dados recebidos. Que você recebeu. Vamos supor, recebeu o salário da empresa X. Aqui você coloca o nome da empresa X. Na categoria, você vai e coloca salário. Aqui o valor, você coloca, sei lá, 1.200. Automaticamente, ele já alterou para moeda. E aqui ele já está dando saldo positivo. E uma data. Vamos dizer que seja dia 1º de novembro. 2013. Claro que isso aqui não interfere nada. Estamos no mês de janeiro. E eu estou colocando data de mês de novembro. Isso não atrapalha. E vamos supor que você também tenha recebido, da mesma empresa X, o vale de 300 reais. No dia, vamos supor, dia 10 do 11. Aqui em débito, aqui no caso você vai ter todo esse campo aqui para você ir editando, caso você precise. E mesmo caso para débito, tem mesmo tanto. E o débito é a mesma coisa. Só vai mudar a categoria. No caso o débito é o que você gastou. Vamos supor, ah, eu gastei no mercado do Zé. Em mercado, o que seria? O valor de 600 reais em compra seria? No dia... No dia... Se desculpa aí pessoal. 5 do 11. 2013. 40 do 11. Alto. Ó... Automaticamente, a partir desse campo aqui no resumo, você pode ver que o crédito já calculou o que você recebeu, incluindo tudo, porque ele fez a soma de todos aqui. e o débito também já indicou quanto você gastou e já calculou quanto que você tem de saldo vamos supor que você tenha gastado mais com pagamento de conta e você queira colocar, vamos supor, água, aluguel vamos supor que você já colocou um saldo negativo sem mil reais notem que rapidamente ele já ficou vermelho, ou seja, esse mês está no vermelho no dia 6 do 11 de 2013 agora vocês já podem estar editando, como eu falei vamos supor que acabou o mês e você quer ir para o próximo mês aqui está o menu de link rápido para você ir para o próximo mês aqui você pode ver, link rápido, fevereiro, fevereiro A1 o resumo, resumo que eu procurei, todos os menus agora vamos supor que você queira ir para o próximo menu rapidamente ele já foi para o próximo menu, fevereiro e assim vai indo, mês anterior, você quer voltar para o mês anterior? mês anterior isso aqui foi uma ideia que eu coloquei assim do nada, assim eu acho que vai ficar legal em todas as planilhas tem o mesmo tema, já que no guia resumo é um pouquinho diferente aqui ele está especificando todos os seus débitos, todo o seu resumo do ano no caso como eu só coloquei de um mês, ele está registrando aqui e aqui já está dando que o saldo está negativo, porque ainda não foi calculado mais coisa no caso do resumo que eu faturei, ele vai indicar para você todos os débitos que você faturou de cada categoria, que seria salário, vale, empréstimo, sei lá o resumo que eu gastei é a mesma coisa, todos os seus dados que você editou aqui na config de categoria, ele vai aparecer aqui e vai estar calculando os valores e é isso pessoal, toda a teoria vai estar aqui nas orientações qualquer dúvida podem comentar aí embaixo aí e o link para download dessa planilha estará na descrição e pessoal, não deixe de se inscrever no canal aí, por favor obrigado a quem ainda está inscrito, também claro, inscreva-se lá no canal do BeatsFM, meu patrocinador e para mais dúvidas, pode contactar nos comentários aí que eu estaria respondendo um grande abraço e até mais